Fala contador, fala contadora, deixa eu te falar um erro que você não deve cometer ao iniciar um processo de legalização de uma empresa. Antes, já clica aqui no coraçãozinho, deixa seu like e clica também na setinha para compartilhar esse vídeo com outro colega seu, contador ou contadora, que precisa ter acesso a essa informação. Deixa eu te falar, eu sou Wellington Ribeiro, sou especialista em abertura de empresa, também sou criador da Tribo Contábil. Agora, você não pode, de maneira alguma, deixar de cobrar pelo menos 50% de sinal no processo de legalização de uma empresa. O motivo é simples, você vai deixar de faturar uma receita rápida, fluxo de caixa, e a outra é o mais importante aqui, você não tem o risco do cliente pegar o seu serviço e levar o seu serviço para um outro contador. Imagina, você começou a fazer um processo, o cara vai, não fecha com você, não finaliza com você, e toda a sua hora trabalhada ele levou para uma outra pessoa. Agora, contador ou contadora, você quer continuar recebendo dicas diárias sobre como você pode faturar ainda mais com legalização de empresas? Começa a seguir meu perfil. Começa a seguir meu perfil.